E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje está recheado de um ano de garantia. Você tem ideia? Não tem, né? Vou te contar tudo. Roda a vinheta. Celulares. TV. Geolinha. Outbooks. FACÃO! Elétricomote. Vamos lá. Começando por algo que quase não chegava, mas finalmente chegou. O fogão, olha. Esse bebezinho aqui tá embalado, tá embalado. Você vai vir aqui e você vai ver, olha lá. Branquinho, botininho, dá pra sempre. Olha esse nenêzinho aqui. Você vai pagar só R$1.100. Diferente dele, também com a pergunta. R$1.380,00 branquinho, com karma e sei lá mais o que. É, sem dar mais o que. E eu vou aproveitar que eu tô aqui embaixo. Eu vou pular pras máquinas de lavagem que também tem um ano de garantia. 9kg. Consul. O trouxinho aqui do meio pra colocar sabão que eu... Nunca entendi o motivo de ser aqui. Eu não sei se eu sou muito antiga, mas sou daquela época daqui, né? Você tem medo? Sim. Bem melhor, né? É. Enfim. Aí na minha é o filtro. Então, né? Aí a Consul me soltou um negócio desse aqui. Porém, você vai pagar só R$1.570,00 nessa de 9kg. Não quer 9kg? Quem é maior que a cabeça e o enderom? Tá fico. 11kg, R$1.820,00. Branquinha, botininha, no lato. Tudo perfeitinho. Ju, agora você vai pausar o vídeo que a gente vai lá pra cima. Olha só que bonito. Olha isso aqui. Até parece que ele trabalha bem, né? Ju, mostra. É, antes de quem? Nosso menino novo aí, o Douglas. Mas, ó. Ó. Cooktop, na parede. Bonitinho pra você ver. Coisinha mais fofa. Chegou o sugar também. Famoso depurador. Mas o pessoal se conhece como sugar, então eu falo sugar. Tá aqui. Sugarzinho de quatro bocas, cinco bocas. Tem esse aqui de 70 bocas pelo tamanho. Coipa e fogão. Fogão. Ovelhe. É o Rodrigo que fala assim. É, voltando ao personagem. Consul, pretinho, bonitinho, quatro bocas, mesa de vidro. Ó, pra quem fala que quebra fácil, tá ouvindo daí, né? Não quebrou, não arranhou, não fez nada. R$1.440,00. Mas, quer ir de embutir que finalmente chegou? Tá aqui também, Brastemp. Pequeninho, porque pra embutir ainda tem como ser grande. R$1.870,00. Ó, ó. Essa belezinha aqui. Jô, tô procurando um que eu acho que já foi embora. Sabe se já foi o de seis bocas? Sim. É, não tá por aqui, já foi. Então, pessoal, tinha um de seis bocas, estava R$1.370,00, R$1.270,00, alguma coisa. E porém, já foi embora. E como eu sou muito legal, mas muito legal, não vou deixar você perder outra oportunidade com o de seis bocas. Não! Sim, a Juliana tá querendo muito esse fogão aqui. Eu tô namorando ele. Vai dar uma olhada aqui. Cinco bocas, olha o forninho pintado, gigantesco, mesa de vidro, ferro fundido em cima. Só, só por R$2.030,00. Agora é aquele momento que eu mais gosto de fazer com vocês. Vamos apostar? Quem compra primeiro? Você ou a Juliana? Se você quer ser rápido, rua Doutor João Ribeiro, número 354, do ladinho do Shopping. Ou então chama lá no próprio WhatsApp da Juliana também, 975-13-6358. Sim, divulguei o número da Juliana pra você não perder tempo. Corre lá, fui!